Música Fala pessoal, tranquilo, tamo aqui hoje de novo no Kraken AquaMedia Para mostrar a atualização aqui do meu aquário marinho Depois de quase 15 dias Dele montado O que que tá acontecendo Como ele tá se comportando De cara aqui já dá pra ver que deu um surto De alga marrom Mas isso faz parte da ciclagem Pegou muita alga mesmo Os pagurinhos aí tão comendo tudo Eu anadei uma escovadinha Nas rochas ali de cima Pra dar uma melhorada Mas Isso é comum, isso aí não tem jeito mesmo Eu tô atrás de pagurinhos aqui Mas aqui no Rio de Janeiro Tá difícil achar aqui em venda Tô tendo um pouco de dificuldade pra achar Pagurinhos pra comprar aqui, porque eles tão comendo tudo Eles vão limpando Cascalho por cascalho A Nemonactina tá aqui firme e forte Eu coloquei ela aqui embaixo Porque ali em cima tava com muita correnteza Ela tá meio fechada agora Porque acabou de comer um pedaço de ração Que passou ali por cima dela O Carpet Brown eu tô meio desesperançoso Ele começou a ficar bem fraco Chegou até a abrir um pole pra um dia Mas ele fechou Não abriu mais e tá nesse estado aí Tá praticamente morto Mas vamos ver né Eu vou deixar ele aí mais um tempo Pra ver se ele recupera Já vi gente que o Carpet Brown chegou nesse estado E depois ele se recuperou Vamos ver o que acontece E olha quem começou a abrir agora Hoje Exatamente hoje Foi até por isso que eu peguei aqui a câmera Pra gravar esse vídeo O Green Star Polipo Não sei se aí no vídeo dá pra ver Mas ele já abriu um Polipo aqui E lá vai o Camarão Fazer o Polipo fechar E mais uns 4 Polipozinhos aqui em cima Ele é bem exigente Não bem exigente Mas é mais exigente que os outros Como a Neman E como o Mosh Não usou antes Então se ele tá abrindo o Polipo Significa que tá tudo indo bem Ó o Pagorinho lá Mandando bala na alga marrom O Camarão de Força tá aí Fazendo trabalho de limpeza né De vez em quando eu boto um pouquinho de ração Alimenta ele Ajuda na ciclagem Na estabilização Aí acaba pegando um pouco nos corais E ele não deixa nada cara Deixa nada Ótimo Camarão Foi ele me custou em 50 Recomendo muito Muito dóce Não ataca coral Bichinho muito tranquilo Nesse ângulo aqui Dá pra ver melhor o O Polipo do Green Star Polipo Que é virando esse lado Tanto do outro Tá vingando Tá vingando Quem tá com crescimento absurdo Esse carinha aqui ó O Red Mushroom Ele chegou aqui uma semana atrás Quase a metade desse tamanho Ele tá meio fechado aqui Porque O paguro passou por cima Aí acabou dando uma fechada nele Mas ele Praticamente dobrou de tamanho Em uma semana Ele era menor que essa pedrinha Que ele veio Ele já tá cobrindo mais do que a pedra Já tá descendo pela pedra Então o coralzinho promete também Vamos ver se ele vai dar mais pólipas Aí com o tempo A Neman aí também Já deu uma Mais uma brida aí Já tá maiorzinha Do que do início do vídeo Aí o moito Como é que tá Agora que ele deu uma brida Ela tá um pouco fechada Que o paguro Deu um toquinho nele Mas ele já tá abertinho E agora eu vou mostrar pra vocês A mudança que eu fiz na iluminação Tava com uma lâmpada de LED de 10 watts Estava com uma fita de LED azul Agora eu coloquei mais uma fita de LED vermelha Pra ser o espectro de frequências completo E dá um visual mais frio Tá aí o aquário só na Na LED azul e no LED vermelho As fitas que estão aqui em cima O visual ficou top Ficou uma luz meio vermelha Meia azul, meio roxa Ficou irado E é isso aí pessoal Conforme tiver mais atualização Eu vou mostrando pra vocês Que eu venho mostrar logo em seguida A mudança na fauna do aquário De água doce comunitário Dei uma mudança brusca lá E mostro pra vocês Abraço pessoal